Porque não querem saber do menino que tem maldição Não querem tocar e não querem falar Com medo de uma contaminação Vivendo a solidão, vazio, sem luxo Talvez porque disseram que sou um menino bruxo Eu quero convidar a moçada toda de Nova Friburgo e região Pra participar com a gente, domingo próximo, dia 25 de maio Do congresso de missões do Caminho do Evangelho Que vai trazer notícias do que tem acontecido Tanto aqui na cidade Quanto também lá do outro lado do mundo, na África Onde brasileiros têm ajudado em missões humanitárias importantes Eu estarei nesse dia aí No endereço que está passando aqui na tela Todo mundo que puder vir Vai ser muito bem recebido Vai ser um prazer estar com você Meu coração é alvo O meu sorriso é puro E ser feliz eu tento Preciso da sua mão Pra me sentir a salvo Eu vivo em meio ao caos Mas eu tenho o céu por dentro A religião tem transformado milhares de crianças da Nigéria em crianças bruxas E aí E aí E aí